Já estamos de volta com o Acontece Regional, agora 7h45, veja como fica o tempo hoje em toda a região. A segunda-feira será de tempo bom e calor, com pancadas de chuva no final da tarde em toda a região. As máximas chegam a 29 graus em Cunha, 32 em São Bento do Sapucaí e Jacareí, 33 graus em Taubaté e 36 graus em Guaratinguetá. E agora o esporte no Acontece Regional, começando pelo futebol. Campeonato Paulista da Série A2, o São José entrou em campo neste domingo contra o Rio Branco e venceu a partida por 3x1, veja como foi. Aos 18 minutos, Roque cruzou e o lateral Lucas Silva apareceu por trás da zaga para abrir o placar. São José 1x0. Ainda no primeiro tempo, Valdir Papel ajeitou para Léo Mineiro marcar o segundo para Águia. Na etapa complementar, Juliano de fora da área ampliou para os donos da casa. Os visitantes diminuíram com este golaço de Furlan, mas ficou por aí. Final de jogo, São José 3, Rio Branco 1. Com a gente o nosso comentarista esportivo Cacá, uma bela vitória, não é, do São José? Bom dia Natália, bom dia para você ligado na tela da Band, ótima semana, bota boa vitória nisso. Começo até a coçar a cabeça de leve, gente, São José está indo muito bem na Série A2 do Campeonato Paulista. Tem tudo para se classificar, com certeza vai se classificar, eu já boto fé na equipe. Agora, resta saber nos mata-matas como fica, pois todo ano a torcida vai, viaja com o time, comparece em todos os jogos. Aliás, a torcida comparecendo muito bem. A única coisa negativa nesse jogo contra o Rio Branco, nesse final de semana, foi a expulsão do Valdir Papel. Vai fazer falta no próximo jogo, a Águia agora tem dois jogos fora de casa, joga contra o 15 no meio de semana e o São Bento no final de semana. Está tudo assim meio embolado, mas ao mesmo tempo bem diversificado o grupo 2 da competição. O São José está em segundo, o Atlético é o primeiro, terceiro é o Guarani, quarto, está em quarto lugar aí o 15 de Piracicaba. Para você ter uma ideia, todos estão com 20 pontos no critério de desempate de saldos de gols de vitória, o São José é o segundo colocado. Classifica com certeza, dois jogos fora de casa, trazendo dois pontinhos aí já está bom, depois joga em casa, a equipe vem muito bem e com certeza passa para a próxima fase. E volto a dizer, meu medo é nos mata-matas. Agora o Taubaté continua invicto no Campeonato Paulista da Série A3. No sábado à tarde o time empatou em 0x0 com os Juventus pela sexta rodada da competição. Com o resultado, o Burro soma agora 14 pontos e continua líder do grupo 2. O próximo compromisso será na quarta-feira contra o Flamengo de Guarulhos, às três da tarde no Joaquinzão. Agora, Cacá, quatro vitórias, dois empates, uma campanha surpreendente essa do Taubaté, não é? Verdade, Natália. Impecável e mais dois jogos para selar de vez a classificação essa semana. Um na quarta e um no final de semana, no final de semana vai ser contra o Taboão da Serra. São dois jogos em casa, Taubaté deve vencer pelo menos um desses jogos, se vencer os dois melhor ainda, já se classifica automaticamente aí. Assim como o São José. Quero ver na hora do mata-mata, a equipe vem muito bem, está de parabéns, é o destaque total. Principalmente as partidas em casa, está jogando muito bem, jogou no final de semana contra o Juventus, trouxe um pontinho de fora. Vai muito bem na competição também. Quero ver no mata-mata, passa tranquilo. O Taubaté está de parabéns, a torcida também pela bela campanha que faz até agora, Natália. Agora o Basquete. Cacá, neste final de semana, o São José jogou duas partidas válidas pelo Novo Basquete Brasil. Na sexta-feira, a equipe venceu o Araraquara por 78 a 72. Já ontem, os joseenses foram derrotados para o Franca por 82 a 78, quatro pontos de diferença. Cacá, como é que fica a situação do São José no NBB? Pois é, o São José continua brigando ainda, o objetivo é, todo mundo sabe, ficar entre os quatro. A equipe venceu a primeira dessa semana, ontem infelizmente perdeu apenas quatro pontos de diferença. Mas deu para ver, o São José entrou quebrado em quadra ontem, né gente? Vários desfaltos, deu para ver que os reservas entraram, atuaram muito bem, a equipe é muito unida, mas só a união não dá, né? Tem que conseguir pontos positivos aí, e principalmente dentro de casa. Amanhã joga com o Limeira, nessa série de três partidas em casa aí, necessita efetuar os pontos aí, vencer essa partida para continuar nessa briga. Vem meio quebrado também amanhã contra o Limeira, mas quem sabe aí uma vitória. O São José, que está em nono lugar, está almejando a quarta posição aí, já está de bom tamanho. Vai bem a médio na competição, Natália. Cacá, sempre um prazer tê-la aqui, muito obrigada. Até a próxima, voltamos a Taubaté. Veja agora os locais fiscalizados por radares móveis hoje em Jacareí. Os radares foram montados na rua Barão de Jacareí e também nas avenidas São Jorge e Lucas Nogueira Garcês. No próximo bloco, as oportunidades de emprego disponíveis hoje em algumas cidades da região. Sete horas e cinquenta minutos, breve intervalo acontece regional. Volta já. Tchau.